O que acontece de forma automática é que eles chegam cada vez a mais pessoas em todo o planeta e sobretudo às pessoas que se comunicam na língua portuguesa. Estamos aqui para falar com o doutor Marcos Marcondes. O nosso convidado é médico, é físico e também astrónomo. E neste caso escolhemos um tema, uma vez que o nosso convidado com certeza terá muitos para partilhar com todos nós, mas escolhemos um muito específico para trazer todos vocês e também muito interessante, que é regeneração dos órgãos através dos florais quânticos. Antes de mais, doutor Marcos, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Vamos falar então sobre a regeneração dos órgãos através, neste caso, dos florais quânticos. Antes de mais, é possível regenerar órgãos? Sim, é possível. Primeiro quero agradecer o teu convite. E é possível regenerar, sim. Na medicina convencional não tem como regenerar. Geralmente quando o órgão fica doente ou fica muito degenerado, a única solução que tem é um transplante. Nesse tipo de abordagem, você coloca informações de órgãos humanos, informações, não coloca tecido, não coloca célula, não tem nenhuma coisa material. É só informações de órgãos humanos dentro de um veículo floral que, quando dado ao paciente, esse floral ativará o teu processo natural de cura. Nós temos um instinto da cura, um instinto da regeneração. Quando você corta a mão, quando você queima, você se cura. Então, existe esse instinto. O que você tem que fazer é dar oportunidade ao organismo a curar-se, a tentar ver se esse instinto consegue se... E essa informação é passada através de um floral, que tem ali a informação do órgão, o humano, que o órgão recebe essa informação e consegue se regenerar. Vamos lembrar uma coisa interessante. Nós trocamos de células intensamente. Um médico que fez muitas pesquisas sobre isso, o Leonardo Heiflich, ele disse o seguinte, ele tem um livro chamado Como e Porquê Envelhecemos. Ele foi o descobridor dos telômeros. E essa participação dele nessa história, ele conta de como que o tecido se replica. Cada tecido nosso se replica num tempo. Por exemplo, as mucosas, que é a pele de dentro, elas se replicam num dia. Todo dia você troca as suas mucosas, da boca, da vagina, do ânus, todo dia você troca todas as suas mucosas. A pele externa, em 30 dias. O que troca? Em 30 dias você troca, tem uma pele novinha, completa, você não tem uma única célula que você tem hoje, daqui a 30 dias, da pele. Os músculos e os nervos demoram um pouco mais, uns 30 dias. Até três meses. De 30 dias a três meses. Mas todos os tecidos trocam em três meses. E trocam pela mesma informação ou podem... Isso, você teve um insight muito interessante. Porque se troca, devia ser sempre novo. E não acontece isso. Por quê? Porque você faz a cópia do último que tinha. Vamos imaginar que você tem uma mancha na mão. Aí surgiu uma mancha na mão, aquela mancha do envelhecimento natural nas pessoas de idade. Aí você troca a sua pele, dali 30 dias, e a mancha continua. Por quê? Porque você copiou a última que tinha, você não copiou a primeira. Se você copiasse a primeira, você nunca envelheceria. Então, o grande problema da nossa troca é que nós trocamos pela última que tínhamos, e não pela primeira. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai degenerando. A célula vai ser... Quando se renova, genera um pouco? Porque todos os movimentos planetários, se é uma coisa física, por exemplo, a Terra, ela tem que fazer um giro em torno dela mesma, 40 mil quilômetros, em 24 horas. Vai dar uma velocidade de 1.666,66 quilômetros por hora. É o dobro de um jato comercial. Você está correndo. Nós estamos aqui sentados, mas, na verdade, nós estamos correndo bastante. Isso cria uma força centrífuga que faz você perder subpartículas atômicas para o universo. Então, você está degenerando. Tudo degenera. Desde uma casa, uma cadeira, uma pedra. Mas a matéria construída em base de carbono, como é a vida biológica, que é feita de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, ela é mais sensível à força centrífuga. Então, nós começamos a dissipar. Por isso que a gente, quando fica velho, a cor de cabelo fica branca. Você perde a cor natural do cabelo. Você, mesmo no momento, você está perdendo uma enzima. Você não consegue... Perde o colágeno, né? Colágeno é o tecido que mais a gente perde, porque é o mais abundante do corpo, né? Então, tudo isso vai degenerando, né? Isso é normal, faz parte da vida da gente. E como você troca de células no teu corpo inteiro, você está trocando. Você troca um milhão de células por segundo. A cada segundo, você trocou um milhão de células. Até daqui a três meses, você ter um corpo completamente novo. Só que novo com a informação do último que tinha. Por isso que você não se renova, né? Então, a ideia é você dar uma informação dentro de um floral, por isso que é quântico, que é uma informação, dentro de um tecido novo, de um bebê, digamos assim, de um feto, dar a informação desse tecido para você tentar reconstruir o teu tecido com aquela nova informação. E isso tem dado muito resultado. Esse é o princípio da regeneração dos órgãos com florais quânticos, que você citou aí no teu tema. Doutor Marcos, mas neste caso, por exemplo, os florais quânticos, florais, a maior parte dos florais são de plantas, têm origem das plantas. Neste caso... Também. Nesse caso também. Os florais... Falou nas crianças? Não, veja aqui. O floral, nesse caso, é usado como um carreador da frequência que é do órgão. O floral... Imagine uma estação de rádio. A estação de rádio é uma frequência, não é? Tá. Você sintoniza a estação do rádio para pegar uma rádio. Digamos assim, 103,5 MHz. Vamos imaginar. Dentro da frequência da rádio é transmitida a voz do locutor, a música, o barulho, qualquer coisa. Então, a onda da rádio é uma onda portadora do que é informado pela rádio. A música, por exemplo, que está tocando, a propaganda. Então, o floral é como se fosse aquela estação da rádio usada como veículo para transmitir a informação do órgão do bebê. Ah, ok, tá. E por que quântico? Quântico porque tudo que você tem na física, que é baseado em subpartículas atômicas, a física quântica é o estudo das subpartículas atômicas. A vida de um átomo. Tudo que é estudado da vida de um átomo é chamado quântico. Então, as informações são atômicas, então são dos átomos, então são quânticas. Tem muita coisa quântica que a gente não tem ideia. A física quântica está muito mais presente na gente do que a gente imagina. Aquele leitor de código de barras do supermercado, que lê o preço, é quântico. O teu celular é quântico. O controle remoto que aciona a TV, o ar-condicionado, é uma coisa quântica. Porque você imite. Você carrega ali o dedo, você põe o dedo ali naquela tecla, a tecla imite uma frequência e o aparelho, digamos, vai ser comandado por aquilo. Mas os nossos órgãos também são quânticos? Sim, são todos quânticos. Não tem... Porque lembrar que nós somos feitos de moléculas. As moléculas são feitas de átomos. E o átomo é feito de subpartículas atômicas. Todos os átomos do universo são formados por três partículas atômicas. Dentro do núcleo do átomo tem prótons e neutros, e na eletrosfera os elétrons. Então, no geral, todo o nosso corpo é quântico, porque nós somos feitos de átomos. Aliás, todo o universo é quântico, porque é feito de átomos. E o grande problema. O mundo dos átomos tem um estudo completamente diferente do mundo nesse nível que a gente vive. Tanto é verdade que a física se divide em dois grandes grupos de estudos. A física newtoniana, que estuda as grandes coisas, os planetas, as estrelas, as galáxias, que dá completamente certo na matemática. E o mundo quântico, que não consegue conceber a mesma teoria, a mesma matemática, para o mundo, digamos, não quântico. Quer dizer, a coisa do microatômico e do átomo tem... A física é completamente diferente. Até está tentando-se ter uma ideia, com a teoria das cordas, por exemplo, de juntar as duas físicas. Porque hoje é completamente separado. Uma estuda uma coisa, outra estuda outra. E não dá para você interagir. Mas faria sentido juntar as duas? Sim, faria sentido. A grande procura atual é a procura de você atrelar as duas teorias da física. O dia que acontecer isso, vai dar um boom na humanidade. Imagine, você vai atrelar todo o conhecimento da física quântica, que é real e você existe. Eu citei aqui, desde o código de barras do supermercado, isso é real. Como também é real você lançar uma sonda aqui da Terra para tal dia, tal hora, tal minuto, tal segundo, cair em Marte. Esses estudos para levar uma sonda em Marte é newtoniana, é do macro. E o estudo do micromundo subatômico, do leitor de barras, por exemplo, é o estudo quântico. Voltando aqui aos nossos órgãos. Tendo em conta o que acaba de dizer também, faz sentido, na medicina e na regeneração dos órgãos, fazermos também esta união da medicina convencional com a medicina holística. Seria isso. O holo significa tudo, porque a medicina convencional trata em partes. E 99,9% do tratamento que é dado na medicina convencional é tratamento para sintomas. Trata a dor, mas não sabe o que causou a dor. Trata a infecção, mas não sabe por que pegou a infecção. Trata a osteoporose, não sabe o que causou a osteoporose. Mesmo sabendo, não trata o porquê que causou a osteoporose. E vamos lá ver como é que isso se usou. Então, o atrelamento dessa medicina que você chamou de holística, de holos, do todo, com a medicina convencional é o sonho tão grande quanto aquele sonho de nós atrelar a física quântica com a física newtoniana, sem dúvida. Eu acho que um dia isso vai acontecer. Hoje não acontece por grandes pressões corporativistas dentro dos laboratórios. Isso não tem muito interesse. que já existem muitas coisas que dão o resultado e a medicina não aceita. Isso é verdade. Então, quem sabe um dia isso vai ser aceito. Um dia vai ser. E já há muitos estudos científicos que vão nessa direção também, não é? Sim. Comprovam. Comprovam. Tem muitas coisas comprovatórias. A própria homeopatia foi comprovada quantas vezes. E muitos países ainda não aceitam a homeopatia como técnica de tratamento, acupuntura. A acupuntura é mais velha do que qualquer coisa da medicina. A única coisa que a acupuntura não é mais velha é que é a medicina ayurveda, porque os vedas são mais antigos do que os chineses. Mas tem mais de 4 mil anos. Então, a medicina contemporânea, essa não tem 100 anos. Então, você vê que essa medicina tem muito mais argumento, mais lógica, do que a medicina convencional. E voltando então aqui aos órgãos e ao tratamento, regeneração, e falando um pouco num exemplo que pode ser os casos de cancro, que são tão fortes atualmente na humanidade, como é que seria o procedimento unindo, se concorda com isso, estas duas medicinas, não é? O tratamento de órgãos com esse tipo de patologia? Bom, na minha prática médica, a doença que eu mais tenho é cancro, que a gente chama de câncer lá no Brasil, que é mais cancro. Então, é a doença que mais tem. É a doença que mais cresce no mundo. Muitas cidades brasileiras, e não só brasileiras, como fora do Brasil também, a maior causa de morte já está sendo o câncer. Já está ultrapassando as doenças cardiocirculatórias. Então, o câncer tem uma causa hística aí muito grande. Para o tratamento do câncer em si, a gente não usa a regeneração do órgão no início do tratamento. Primeiro, a gente tem que acabar com o câncer. Acabar com o câncer não é uma coisa tão difícil como se diz. Até tem grandes tratamentos que dão ótimos resultados, atrelando até a medicina convencional. Eu não gosto muito da quimioterapia, nem da radioterapia. Até acho meio estranho. A radioterapia é uma técnica sabidamente cancerígena. Até um motorista de táxi, um porteiro de boata, sabe que radiação é cancerígena. E parece que o médico esqueceu disso. E indica a radiação para tratamento do câncer. É uma coisa absurda até isso. A quimioterapia, que põe química, tem várias pesquisas deles mesmos, da própria Associação Americana do Câncer. aponta que só 2,3% dos pacientes em 5 anos tem sucesso com o tratamento de quimioterapia. É 2,3%. É quase nada. E mesmo assim é o tratamento da eleição no mundo inteiro. Além de ser tóxico, com várias coisas. Mas a medicina não convencional tem muitos tratamentos a favor de matar o câncer. Desde vitamina, que a vitamina B17, por exemplo, é uma grande matadora de câncer. A laetrilha, chamada, a amidalina, tem esses três nomes, a vitamina B17. A vitamina B17, por exemplo, quando você toma, você toma ela e cria um veneno, que é o cianeto. Mas as células normais têm um antídoto contra o cianeto, que é uma enzima chamada rodanase. As células cancerígenas não têm. Então, usar vitamina B17, a laetrilha ou a amidalina, para tratamento do câncer é passível. E ninguém usa na medicina convencional uma vitamina. Mas eu poderia fazer isso, por exemplo, por minha conta, sabendo desta informação que o doutor acaba de nos passar, tenho um câncer, posso ir comprar e tomar, assim, livremente? Veja aqui, eu não vou indicar de nenhuma forma você fazer um tratamento sem acompanhamento, obviamente. Você tem que ter alguém que entenda muito do assunto, dose. Por exemplo, a amidalina, quando você aplica subcutâneo, ela tem um risco de fazer você ter hipotensão na hora, porque ela é um grande hipotensor. Então, você tem que saber quanto tempo você vai ficar ali, qual é a dose. Então, não é só sair tomando. Você tem que ir sempre em um profissional que faça esse tipo e que tenha sabedoria desse tipo. Quanto que vai ser esse profissional? Hoje em dia tem muitos oncologistas que já estão a favor disso. Eu fui em um curso recente de oncologia clássica, que eles ensinavam técnicas de medicina integrativa, dentre eles a vitamina B17, a laetrilha e outras técnicas também. Hoje em dia tem uma proteína chamada GCMAF, que foi descoberta no Japão, por um japonês, evidentemente. Então, essa GCMAF é uma proteína que inativa uma enzima chamada nagalase. Essa nagalase, ela inibe a vitamina D, D de dado, D3, de fazer com que você suprima as informações oncológicas. Então, é outro tratamento à base de nutrientes, que a GCMAF é um nutriente. Se você digitar agora no seu smartphone, alguma coisa, GCMAF, você vai ver que tem muita gente no mundo usando. E a medicina convencional nem sabe que existe. No dia da palestra que eu estava lá, tinha um monte de oncologistas. Quando o professor falou na GCMAF, quase ninguém conhecia. E é uma coisa já usada há quase 10 anos. Então, você vê que tem muita coisa que são desconhecidas pela medicina convencional e que pode ser usada. Muito interessante. Interessante, não é? Obrigado. Sim. Então, falando então e reforçando aqui um pouco essa necessidade de procurar também profissionais qualificados que nos possam fazer essa orientação, sobretudo nesse exemplo que estávamos a usar de cancro. e nessa união das duas medicinas. Vai ser o sonho de todo mundo. Procurar alguém especializado é básico. Você consegue, quando você marca uma consulta, você vê o currículo da pessoa, procura. Hoje em dia tem internet, você vê tudo na internet, o que o cara faz, quem que faz. Mas o importante é ver quem ele tratou, procurar quem ele tratou, qual foi o resultado que ele teve. Isso é muito importante em medicina. Não só na medicina de cancro, até na cirurgia estética também. Um cirurgião plástico ou qualquer outra coisa. Então, procurar um profissional que tenha essa sabedoria e que tenha resultado com isso. Agora, a grande vantagem da medicina integrativa, que quase a totalidade do tratamento não tem efeito colateral, não tem contraindicação. Essa é uma grande vantagem, que a medicina não pode falar isso. Essa é uma grande vantagem. Muito obrigada por esta partida. Obrigado a você. Muito obrigado. A todos vocês que nos acompanham, se gostou desta informação, coloque aí o seu gosto importante e ajude a impulsionar estas informações. Da minha parte, continuamos a ver-nos por aqui em próximos vídeos. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.